Olá amigos, aqui quem fala é o Adilson Zirad, DJ Adilson e hoje eu quero mostrar para vocês que a minha coleção de tênis, tênis vintage de 30 pares está indo embora, 30 pares, fiz uma negociação ótima e estou mandando 30 pares de tênis embora, 30 pares de tênis, coisa linda, coisa fina, né, olha aí, o Adidas Marathon, olha aí, Adidas Marathon, coisa linda, original zaço, bonito, olha aí, o Fayway, o Warrior Fayway, olha aí, o Warrior Fayway, Bamba Maioral, Bamba Maioral também, olha aí, Bamba Maioral, o Pony, olha aí, Pony, MVP, coisa linda, coisa linda, 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 olha aí, Zeradaço, olha aí, Bony MVP está indo também, Bony MVP, é, sapatilha Johnson Leopard, tem 3 pares, olha aí, 3 pares, tênis, Rebook, olha aí, tênis Rebook, muito bom, muito bom, N2000, olha aí, tênis N2000, Bony MVP, muito bonito, Lecheval, olha aí, o Lecheval, Lecheval, muito bonito, vários chinesinhos, olha aí, Lecox Sportif, esse aqui é o top, top mesmo, olha aí, Lecox Sportif, vários chinesinhos, olha aí, chinesinho, Grã-Muralha, solo, olha aí, né, vários modelos, tem um modelo aqui, ó, com 3 escudos, ó, modelo com 3 escudos, Zeradaço, o Warrior, olha aí, tem outro pône aqui, ó, outro pône show de bola, muito bom, chinesinho preto, olha aí, chinesinho preto, muito da hora, Warrior, olha aí, Warrior, muito show de bola, Adida, o Rainha Monte Car, ABS, tem muita coisa aqui, ó, muita coisa aqui, legal, olha aí, olha aí, e tá indo tudo embora, o Conga, Conga com uma sacolinha e tudo, olha aí, com uma sacolinha e tudo, que chute, que chute, e é isso aí, ó, é isso aí que você tá vendo, é isso aí, deu pra você entender aí? Esse é mais um vídeo aí, DJ Adilson, Adilson Zirad, mostrando aí que parte da minha coleção está indo embora, hein, parte da minha coleção está indo embora, 30 pares eu mandei passear, tudo tem um propósito, né, claro, e é isso aí, eu sei que vai ser difícil eu arrumar outro lecoque desse, vai ser muito difícil eu arrumar outro lecoque desse, muito difícil, e é isso aí, galera, um abraço a todos, muito obrigado, Adilson Zirad!